Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar de debugging, né? Debugging é um negócio interessante. Você não pode contar só com log para debugar. Por isso, o Python tem um módulo aqui que eu acho super legal, que é da biblioteca padrão, que se chama PDB. E aí, olha só, eu vou vir aqui na função alfa e vou executar um PDB.setTrace, desse jeito. E aí, olha o que acontece. Vou executar aqui meu código e ele parou. Parou nessa linha, olha só, log e info chamada com alfa, blá, 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 beleza? Eu vou apertar N. N é o sinal para next, né? Que vai para a próxima linha. Muito bom. Agora ele está no return beta A, beta B. Aí agora, ao invés de N, eu vou apertar S, que é o sinal de step, quer dizer, ele vai entrar na execução da função beta, ok? Olha lá, está na função beta, N para a próxima linha, N para a próxima linha, log e debug N para a próxima linha, return complex, ok? Muito bom. Aí agora eu vou S, step, para ele entrar dentro da função og. E agora, olha só, ele mudou aqui, ele estava dentro do arquivo complex, está vendo? Agora ele está dentro do arquivo complex 1, e está lá na função og. E assim por diante, você pode inspecionar as variáveis aqui e tudo mais. Eu vou dar um C, que continue, que ele vai continuar a execução. Aí, que lindo, legal? Muitos programadores Python estão acostumados a usar o PDB para inspecionar o código. E aí, no vídeo de hoje, eu queria dar uma dica de um outro debugger. Só que esse você tem que instalar, você vai rodar pip install aí. Deixa eu fazer aqui, o meu já está instalado, tá? Mas você teria que fazer assim, pip install, p-u-d-b. Ok? Bom, pronto. O meu já foi, já está instalado mesmo e tal. Então, ao invés de p-d-b, eu vou chamar p-u-d-b. E ao invés de p-d-b-set-trace, eu vou chamar p-u-d-b-set-trace. Vou executar. E aí, olha o que acontece. Bom, eu tenho uma interface aqui, está vendo? Uma interface de terminal na linha em que eu estou, a logger info, chamada, blá, blá, blá. As variáveis estão aparecendo aqui do lado, o meu stack de execução está aqui. Se eu tenho algum breakpoint ou não, está aqui. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, olha só. Vou apertar b e vou apertar b. Então, quando ele chamar isso ou isso, ele vai parar. E vou dar c de continue. Muito bom, olha lá. Executou até o breakpoint. Está vendo? Agora eu vou dar um s de step e isso aqui está em outro módulo. Então, está lá. Ele carregou o outro arquivo, entrou aqui dentro, está vendo? E vamos para N, próxima linha. N, próxima linha. N. Muito bom. Agora aqui é um return. E ele voltou para cá. E aí, vou dar um continue. Muito bom. Agora ele parou na execução da outra ali, da even, olha só. E aí, eu quero aqui executar coisa aqui para eu ver se está tudo bem, para eu entender o que aconteceu e tal. Então, eu venho aqui embaixo na linha de comando, tá? O símbolo para ir para ela aqui é Ctrl-X. Ctrl-X alterna entre o código e a linha de comando. Então, eu dei Ctrl-X e aqui eu posso vir aqui, por exemplo, imprimir o X. Então, eu tenho aqui as variáveis locais. Olha aí que legal. E posso fazer um teste, né? ComplexZoom.even. Ah, que se eu passasse 3, puxa, retornaria isso. E assim por diante. Posso testar aqui, legal. Ctrl-X, volto para cá. C de continue. Terminou a execução. E está aí, PUDB. Ah, uma dica legal para você, PUDB. Eu vou dar mais uma dica de PUDB no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal para não perder. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho